E olha aí, fiel corintiana, olha só o jogador que foi oferecido ao Corinthians, que está na Argentina e o Augusto Melo está viajando e pode contratar o jogador, hein fiel? Olha só, torcida, mas antes, deixa o like pra fortalecer o canal, se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva, canal Alerta Corinthians, é tudo sobre o Timão e bora pro vídeo, fiel corintiana, é fiel corintiana, o Augusto Melo está que está com tudo no mercadão da bola do Corinthians e pretende reformular a equipe todinha do Corinthians, contratando jogadores em diversas posições e olha só, o advínculo lateral direito do Boca Juniors foi oferecido ao Corinthians, seu quem deu a informação foi o setorista do Corinthians, Marco Belo no seu canal, falou que o empresário do Agivíncula entrou em contato com a direção comandada por Augusto Melo e ofereceu o jogador ao Corinthians, seu pode ser o novo reforço do Corinthians para 2024, ele é peruano, tem 33 anos e inclusive o Agivíncula esteve em campo na final contra o Fluminense lá no Maracanã e marcou até um gol naquela partida que sagrou o Fluminense campeão da Libertadores e agora o Agivíncula está na mira do Corinthians, foi oferecido o Corinthians, vamos ver aí decorrer dessa semana se o Corinthians fecha essa contratação, mas não é nenhum garoto, tem 33 anos, é um dos destaques da equipe do Boca Juniors, mas aquela coisa, o Corinthians tem que avaliar, Mano Menezes vai sentar com a sua comissão e tentar aí procurar notícias sobre o jogador para ver se o Augusto Melo consegue contratar o Agivíncula para o Corinthians. E aí fiel, gostaram aí do nome do Agivíncula e sondado pelo Corinthians? É uma boa para a lateral direita corintiana? Deixe a opinião de vocês aí no comentário, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí